Opa! E aí! Estamos de volta com mais um vídeo de PES 2019 para mais um Pack Opening. Vamos lá! Nessa semana temos aqui os Speedstars na caixa de colecionador, 450 jogadores, lista de alvos, aqui tem o Neymar, eu sempre querendo o Neymar, então vou tentar de novo, estou com 76 mil. Vai dar para tentar três vezes. Não é uma boa rodar essa caixa aqui, mas vou tentar o Neymar. Além disso, tem os Players of the Week. Com os destaques da semana aqui, eu quero pegar o Rafa Silva. O Kielin também é bom. E o Alba. Piquet se vier também não vou reclamar, mas eu prefiro o Kielin. Aí aqui para baixo já... Não, nenhum aqui. Talvez o David Neres, mas os de cima aqui são os melhores. E o Schalke 04, 100% bola preta aqui. O Naldo eu acho lento. Aqui eu queria o Haric. E o Embolo. Talvez aqui o McKayne. Mas esses dois aqui, o Haric e o Embolo. E também tem o empresário de recompensa da copinha contra o computador que eu joguei. E dois, dois do São Paulo Legends. Aqui vamos ver o que que tem de Legend aqui. Tem o Rai. O Ricardo Rocha. O Denilson. E o Lugano. Se eu fosse pegar um Legend, eu queria o Denilson. É o que mais me chamou a atenção ali. Bom. Então, vamos começar com esse aqui. Que provavelmente é uma Bola Prata. Vamos lá. Não, lista de alvos não. Que isso. Que isso. Liga inglesa. Bola prata. Dan. Zagueiro. Do Crystal Palace. Vamos tentar primeiro o Legend. Bola Dourada. Quem é esse? Olha o Tavisca. Mate jogador de infiltração. Vamos lá. Danilson agora. Brilho Legend. Não. É a Liga Francesa. Do Paris. Bola Dourada. É o Daniel Alves. É. Daniel Alves. Bom. Então agora vamos no. Ressioc. Bola. Ressioc. Emrolar. Esses dois aí. Ressioc. Aí. E aí. Pensa. Obrigado. A gente vai ajudar. Pensa. Opa! Opa! É o embolô! Boa! E eu tenho o embolô prata, acho que vou usar nele aqui mesmo e evoluir. Vamos tentar o Harit? Vamos, né? Vamos lá! Outro embolô! É, é, é! Outro embolô! Vai evoluir bem! E agora? Eu posso... Talvez com outro embolô dá pra pegar o Neymar, né? E aí daí? Ai, ai! Vamos lá! Vamos ver o que vai dar! Não é o embolô! E aí? O McCain! É, veio os... Ou era o Harit ou o embolô ou o McCain. Era os que eu queria. Queria mais o Harit, né? Ah, veio o McCain e tá bom! Tchau! Tá! Vai evoluir bastante também! Tem pouca habilidade! Tá! Agora, players of the week! Alba, Keline ou Rafa Silva Ah não, não, não Esse goleiro aí Manji Pra falar a verdade eu quero mais o Rafa Silva Ih, é o David Neres É Agora então É o Pique É, tem o Pique Normal Vou usar nesse aqui Mas não era o que eu queria esse Pique É bom e tal, mas Preferir o Keline se fosse pegar a Zagueia Bom, agora vamos tentar aqui três vezes Que venha o Neymar Speed Stars Não é o Neymar Dourada Moses No Chelsea O Lerma Volante E o Verbit Ponta esquerda De novo Liga inglesa Rola preta Opa Lacazette O Niasse Centro avante do Everton E o Ajet Do Paz Centro avante Centro avante Última tentativa O Zapat O Zapat o atalanta o substituto o sansoni segundo atacante do real e o baba lateral esquerdo do schalke neymar não quer vir pro meu time neymar que que é isso neymar não foi dessa vez de novo peguei dois em bolô ou pra ele é isso ai valeu falou e até a proxima fui ou 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 ou